Você conseguiria, não sei se você já tentou isso, em um lugar que você quer viajar e nunca viajou e ter a sensação que você está lá e ver realmente... Exatamente o mesmo lugar, com tudo isso é possível. É até comum, é uma sensação, por exemplo, sabe o famoso fenômeno do déjà vu, de já ter visto? A pessoa fala, pô, mas já estive nesse lugar aqui. Mas muitas vezes... Tem o déjà vu e tem o déjà cu, você sabe. Já. Já é aquela sensação que você já tomou no cu fazendo aquilo e você faz de novo. E fala, vou me ferrar e você se ferra. É isso aí. Déjà vu é uma coisa louca, né, cara? Eu tenho, às vezes, a sensação de que eu já vi aquele lugar, que eu já conheço aquela pessoa ou fiz aquela coisa. Uma explicação que nós temos baseado nesses assuntos é a experiência de projeção astral. A pessoa está tão empolgada com aquela viagem que ela inconscientemente vai, faz tudo o que ela... Vai antes, está ansiosa. Ela vai ver naqueles locais onde ela vai viajar. Então quer dizer que... Aí ela volta, ela não lembrou. Ah, eu estive fora do meu corpo hoje à noite. Não. É isso que eu ia falar. Ela acordou. É isso que eu ia falar. Eu tive essa sensação sonhando várias vezes com o mesmo lugar. E, putz, depois de velho, trinta e tantos anos, fui para o lugar e vi. Mas, tipo, eu não estava planejando aquela viagem quando eu sonhava quando era moleque, entendeu? Sim. E fui ver essa imagem dessas montanhas só muito tempo depois. Cara, que doideira. É isso aí. Podia ser uma projeção astral, então? Provavelmente, sim. Porque era muito perfeito, cara. Sim. Dá para acessar tudo isso. Eu tive uma viagem recentemente para São Paulo também, que eu estava tão empolgado. De repente, eu falei, ih, eu nunca vim aqui fisicamente. Mas esse lugar não é estranho. Eu conheço aqui, conheço aquilo. Teve uma pessoa que eu encontrei e falei, não, não é possível. Eu conheço essa pessoa de algum lugar. Provavelmente foi de eu já ter feito isso antes. O meu caso é o seguinte. Eram umas montanhas que eu sempre vi, assim, sonho. Nunca tentei fazer projeção astral, mas era bem vívido, assim. Era um lugar que, não sei, era muito natural sonhar com essas montanhas. E era um enquadramento muito característico. Muito característico. Quando eu fui para o Atacama e eu comecei a ver fotos do lugar, eu falei, cara, eu acho que finalmente eu vou ver o lugar. E eu fui no lugar onde, eu olhando, eu falei, cara, é aqui? Mas não era. Aí naquela noite, quando eu fui dormir e sonhei com aquele mesmo lugar, aí era. Era uma visão diferente daquele mesmo lugar. Era o ângulo. O ângulo era diferente, como se tivesse visto mais de cima, de outro lugar, assim. E aí eu entendi que era aquele lugar. Mas não era o lugar que eu estava vendo do carro aquelas montanhas. Era o mesmo lugar, mas visto com um sonho que ia até a noite, entendeu? Sim. Por isso que é legal. Isso é clássico de experiência fora do corpo. Então eu posso já ter tido experiência fora do corpo e confundir com o sonho. Claro. Muitas vezes ela pode ser, inclusive, chamada de experiência mista. Ela pode misturar momentos de sonho. Porque o que é o detalhe? Nós sonhamos várias vezes à noite. A cada, em geral, ciclo de 90 minutos, a pessoa sonha. Quatro. Depende do que a pessoa dorme. As pessoas dormem muito. Às vezes você acorda de manhã e fala, vou dormir mais uma meia horinha e você sonha um sonho de três dias. É isso aí. Então pensa em uma pessoa que teve uma lembrança de alguma coisa que foi real. Ela acordou e não anotou. É. Ou então ela acordou e sonhou em cima de novo. Então, quando você começa a ficar meio especialista, você vê, não, esse momento aqui foi lusto, foi real. Eu já fiz a experiência de sonho lusto e eu já fiz a experiência de tentar controlar o sonho. Isso. De você sacar que você está... Já fez isso? Já. De você sacar que está no sonho e alterar a parada. Mas eu usei isso como trampolim. Eu estava tendo um sonho. De repente eu falei, não, não, isso aqui é sonho. Quando eu afirmei que era sonho, as imagens desapareceram e eu estava no meu quarto ali, fora do corpo. Daí para? Para ter uma experiência lúcida fora do corpo. Ah, tá. Eu me dei conta, isso aqui é sonho, estou sonhando. Sumiu a imagem. Já tem a sensação, Paquito, que dentro do sonho que você está sonhando? Já, já. É muito louco, né? Cara, eu já sonhei que eu estava dentro, tipo, o Inception, assim. O sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Eu sonhei que acordei e aí eu, não, beleza, acordei. Nossa, estou atrasado. E era sonho. Aí eu acordei de novo. Aí eu, nossa, acordei e estou atrasado, meu Deus. Aí eu saí e acordei de novo. Cara, isso é um pesadelo, né, velho? É. Um pesadelo... O legal é que a gente chama tudo isso de experiência semiconsciente. Porque não existe 880. Você está totalmente lúcido fora do corpo ou você não está. Existem gradiante. É, graduações. Graduações. Então tem vezes que a pessoa, como já aconteceu comigo também, de acordar para ir para a escola, foi ligar, tentar tomar banho, estou lá no banheiro, de repente... Despertador toca. Ué? Estava no banheiro, estou aqui. Quer dizer, você não tem consciência do que você está fazendo direito. E aquele negócio de você acordar um pouco antes do despertador tocar? Também. Você programou para 6 horas da manhã. Por isso que eu penso... Alguns segundos antes você acorda e vê que... E aí vê que deu sensação. Uma pessoa que, ao deitar, como eu falei, hoje eu vou sair do corpo. Ela sai. Por exemplo, tem um projetor americano famoso chamado Robert Monroe. Ele já faleceu, foi um empresário famoso. Ele teve a primeira experiência dele espontânea com 43 anos de idade. E ele percebeu que ele acordou. Quando ele foi dormir, ele estava diferente. E ele percebeu que havia como se fosse um dínamo dentro dele. Havia uma corrente como se fosse elétrica. Eu já tive essa sensação, às vezes, quando parece que está passando uma corrente por você. Isso é controlável, então. Isso. E esse é um fenômeno chamado estado vibracional. É um fenômeno até famoso dentro da área do pessoal que estudia esses assuntos. O Lene vibra às vezes. Ele dá uma vibrada antes de dormir. Dá aquela vibradinha antes de dormir e aí dorme tranquilaço. Dá aquela tremidinha. É aquela tremidinha no final. Não é essa a vibração que ele está falando. A vibração pelo corpo todo. É. Não é uma parte específica. Às vezes vai pelo corpo inteiro também. Às vezes é um negócio que dá uns tremeliques. A atualidade vai para o corpo todo. Não, mas falando de energia, ele é muito comum. As pessoas, quando estão às vezes eufóricas, ou elas estão em uma atividade muito concentrada... Ou quando transa. Tem aquela sensação... Sabe aquela sensação também de energia? Também. É uma energia muito forte nesse momento. Pode acontecer. E tem aqueles coach que fica passando a mão e a pessoa tremendo. Já viu isso aí? Que agora que está... Já, já. Uns caras fazendo assim, as pessoas tudo... Aquilo lá... Então, tirando as partes de sugestão, gente combinada, eventualmente pode acontecer também. Pode acionar alguma coisa. Mas tem orientais que eles fazem isso. Com energia eles conseguem às vezes até derrubar uma pessoa. Tem um caso mais raro, mas acontece. O cara é muito forte, ele consegue às vezes até apagar a pessoa, a lucidez dela. Então, essa energia... Veja, não é que a gente falou assim... Vamos mexer com energia. Não é um negócio gratiluz do graça. Essas experiências fora do corpo mostram que energia existe e dá para controlar. Então, eu fiquei ali deitado controlando a minha energia, tentando deixar ficar mais relaxado possível. Depois de muito tempo ali, eu cansei. Eu falei, ah, quer saber? Eu vou... Vou dormir. Ah, desisto. Vou virar para o outro lado e dormir. Quando eu falei, vou virar para o outro lado, eu saio do corpo totalmente lúcido. Meu corpo ficou... Ainda acordado. Totalmente acordado. Nossa. E aí, eu fiquei... Luz apagada. Luz apagada. Eu não vi luz. Era o meu quarto de luz apagada. Assim, naquela penumbra. Eu saí do corpo, mas a sensação de euforia, eu estava flutuando acima. De olho aberto? De olho aberto. Eu me vi deitado. A primeira coisa que eu pensei, que a minha mãe sempre fez curso comigo, né? Sim. Primeiro pensamento. Minha mãe não vai acreditar que eu consegui. Vou contar e ela não vai... Vou contar e ela não vai acreditar. E aí, aconteceu um negócio muito interessante, que até eu fui descobrir depois lendo a literatura. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Eu pensei que eu era uma boia em alto marco e eu ficava assim, ó. Eu não ficava parado. O tipo... Eu ficava, sabe? Flutuando, assim, mas de um modo não muito controlado. E aí, depois, existe uma característica que pode acontecer nas primeiras experiências, que é um... E eu vi que eu estava com aquilo. Eu olhando, sentindo tudo, falei, caramba, que legal. Falei, mas o que eu faço agora? Mas eu estava tanto querendo ter e não me preparei o que eu ia fazer. E aí? Aí eu voltei para o corpo. Você viu um cordão, alguma coisa? Não vi cordão. Tem gente que relata, né? Sim. Nem sempre todo mundo vê. Alguns até sentem. Não vê, mas sente que há. Mas esse cordão... Por isso que a ideia de cordão é ruim. É, então... Porque não é um fiozinho de luz. É a junção de muita energia, que é como se fosse, vamos dizer assim, um cabo... Seria o ideal cabo de aço de energia. Isso. Não é um fiozinho que... Ah, chegou ele batendo nas tuas costas e você morreu. Não. Esse cordão é muito poderoso. Ele é muito forte. Por isso que alguns podem não ver, mas sentem que há uma coisa que... Tá ligando. Tá ligando. Vilela, posso dizer... Você sentia isso? Alguma coisa te ligando aquele corpo? O que eu já me sentia era aqui atrás, assim, ligando o meu corpo. A parte de trás. Mas sair do corpo não é o problema. O problema é você ficar lá. Qualquer pensamento você volta. Ah, você volta rápido. Ah, mas e se eu não voltar, meu amigo? Já voltou. Assustou, voltou. Quando eu fiquei... O que eu faço agora? Eu falo... Voltei. Mas voltei lúcido. Então a minha experiência foi marcante. Por quê? Não é que eu dormi... Não. Eu estava lúcido o tempo todo. Eu saí, boiei... Mas foi rápido. Foi rápido. Fiquei ali. Minha mulher queria... Tá, o que é isso agora? Volto para o corpo sem apagar. Aí eu falei... Não acredito. Consegui. Eu falei... Agora... Aí a segunda tentativa. Aprendi. Quando eu deitei. Quando eu tentei virar do outro lado, meu corpo parecia chumbo. Não consegui. Não consegui. Aquela noite... Ganhei a noite. Valeu a minha experiência. Então, em alguns casos, ela pode ser de lucidez, que a gente fala contínua. Você não apaga em momento algum. Você sai, faz e volta. E é uma sensação... Ela é inesquecível a decolagem... Quando você está saindo e quando você está voltando, a reentrada. A decolagem parece o que? Voar? A sensação de voar? Não? A sensação... É difícil de descrever. Por exemplo... Se alguém descrever uma sensação de bexiga cheia. É difícil de escrever. É. Não, tem uma bola aqui que... É difícil de escrever sensação. É um trabalho horroroso. Parecia que eu estava sendo esmagado por uma tonelada. Mas enquanto eu era esmagado, eu estava subindo. A sensação de pressão contra você... E ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo você está subindo. E quando você reencaixa, parece uma mão encaixando a luva, um pé no sapato. É perfeito o reenca... É uma coisa assim... Uma sensação que... Boa? Maravilhoso. É estranho. Quando você não está acostumado com algo, é estranho. Tá. Nunca dirigiu na vida. Você vai dirigir. Pô, esquisito. Carro, marcha. Mas a sensação de você se sentir fora é impressionante. Por isso que a gente fala... É sonho, não é. É impressionante. É muito... Agora, falando de sensações mais comuns. Por exemplo... Essa aqui... Galera, muitos já tiveram. Primeiro que você falou de você acordar com aquela sensação nítida de queda. É. Não, eu caí. Eu caí. Entrei no meu corpo. Aquela sensação igual do avião quando dá aquela... Sim. Aquela baixada. Baixada. Tem uma outra que é o fenômeno da catalepsia. Que você acorda e você está paralisado. Já teve isso. É horrível. De olho aberto ou de olho fechado? Então, eu não sei. Depois... Porque parece que eu estou de olho aberto. Mas depois quando eu acordo de manhã mesmo e penso, não, devia estar dormindo. Mas parece que você está de olho aberto, você olha e está paralisado. Eu não sei. O meu era de olho aberto também. Tive muita adolescência. Então, mas aí eu depois tento lembrar, não sei se era olho aberto ou não. É a paralisia do sono que você está falando? Isso. A catalepsia paralisa o sono. E qual que é a explicação? A explicação é que você está totalmente fora do corpo. Menos pela cabeça. A cabeça é a última parte que desliga quando você está saindo do seu corpo. Tá. Por exemplo, a primeira vez que eu tive, eu falei, não, eu fiquei tetraplégico. Minha vida acabou. Não consigo mexer a perna. Você não consegue fazer isso aqui. Você não consegue mexer nada. Você não consegue gritar. Eu queria gritar. Na época, eu queria gritar para a minha mãe. Mãe, vem me socorrer. Eu consegui gritar. Eu já tive essa sensação também. Aí, qual que é a técnica? Tem duas técnicas. Quem quer voltar rápido? Ficou desesperado. Pensa num ponto do corpo específico. A ponta de um dedo ou a ponta da língua? Pensar? É. Focar sua atenção na ponta do dedo ou na ponta da língua. Isso tende a trazer você mais rápido para o corpo. E existe o segundo viés, que é o seguinte, meu amigo. Não tenta voltar. Relaxa. Que daqui a pouco você está boiando o pé do teto da tua casa. Tem duas abordagens. Entendeu? Se quer voltar, faz isso. Ou então relaxa. É. E muita pessoa tem isso e fica desesperado. Porque realmente... Dá um desespero mesmo. Dá um desespero. E uma outra questão que eu falo, que é muito comum também, tem um nome bonitinho chamado congressos sutiles. Que é? Nome bonito. É quando você tem a nítida sensação que você está fazendo sexo fora do corpo. Como assim? Você se vê? Você se sente numa... Você está fazendo. De repente você volta e fala... Era muito real. Você nunca teve isso? Muita gente tem isso. Não, mas de sonho. Mas tem vezes que não é muito sonho. Você sente a pele. Você sente que aquilo é real. Você está vivenciando aquilo. Existem casos que realmente a pessoa está fazendo aquilo fora do corpo. Existe isso. Uma outra pessoa que também está fazendo projeção astral. Ou alguém que morreu. Aí vem a dúvida... Paquito, é traição isso ou não? Cara... Você saiu do seu corpo. Outra pessoa em outra casa saiu do corpo. Os dois são casados. Os dois se encontram na projeção astral. Dá um jumpers. Se você perguntar para a sua mulher, ela vai falar que é. É, com certeza. Porque se a mulher sonha que você está traindo ela, para ela já é traição. Isso já te ocorreu. É. É uma questão, hein? Já ocorreu. Ela acordar e falar... Nossa, eu sonhei que você estava me traindo. Você me traiu. E toma um tapão. É. Acontece. Mas por incrível que pareça, tem uniões... Tem esses relatos? Muitos relatos, assim. Inclusive de viúvos que continuam se encontrando. Porque não querem se separar. Nossa. Tem relato disso. Mas o problema... A área mais problemática é na fase da adolescência. Quando a pessoa está com os hormônios a mil, está carente. E o que é legal, assim, de a pessoa entender? Que nessas experiências, a pessoa vai atrás daquilo que ela quer. Daquilo que ela gosta. Eu tenho sonhos muito realistas. Eu não sei se é porque eu trabalho com pós-produção. Mas meus sonhos, eles têm efeitos especiais, slow motion. Eu vejo as coisas de uma forma muito hiper realistas. E eu já tive sonho de que o carro estava vindo em direção e eu consegui parar o carro. E ele amassou. Sabe? Uma das coisas bizarras. Mas é porque eu trabalho com efeitos visuais. Eu não sei se é por isso. Mas os meus sonhos, eles são muito realistas. Então, eu já diria que você tem uma grande... Então, o Nick te falou uma coisa. Pode falar, talvez você tenha mais experiências do que você imagina. Porque o sonho, ele é aleatório, ele é confuso, ele é incoerente. Porque ele é uma descarga de informação para dar aquele reset no teu cérebro para o dia seguinte. E você não sonha com o que não é do seu dia a dia. Então, se você está num podcast, ok, você está editando um carro, amassando, beleza. Faz parte do teu cotidiano. Agora, pessoas que falam que sonham que estão voando, já não é mais sonho. A não ser que você pegou um avião, que eu peguei hoje, né? Tudo bem. Eu voei, eu elei tudo de cima. Beleza. Eu posso até sonhar com isso. Mas sonhar que está voando, planando, que está... Sonho. Então, isso já não é mais sonho. Aí entra o seguinte. Não existe, nessas experiências, 880. Ou você está totalmente ilustro, ou você está inconsciente. Existe o meio termo. Então, tanto que o chamado sonho lúcido, o termo técnico para ele é experiência fora do corpo, semiconsciente, ou semilúcida. Por quê? Porque você ainda não tem capacidade de afirmar, eu estou fora do corpo. Mas você já tem um nível de lucidez. É que nem quando você tem um sonho desse, que você conversa com alguém, e fala, pô, eu tive uma conversa tão coerente com a pessoa. Não é mais sonho. E às vezes me trazem ideias, os meus sonhos. Não é mais sonho. Então, já está além. Como você já teve uma experiência lá com a sua esposa, provavelmente você já tem predisposição para isso. Ou porque já mexeu com isso no teu passado, ou por alguma razão. Se você começar a aplicar a técnica, a tendência é que você se desenvolva muito mais que aquela pessoa. Vou tentar entender essas técnicas, então. Pode ser alguma coisa que tenha um pouco mais de facilidade, né? Claro, porque isso não é comum. Não é muito comum. Por exemplo, você já teve paralisia do sono, a chamada catalepsia? Não. Quando você tenta mover o corpo e ele está travado? Já, já, já. De cair também, tipo, umas coisas de... Cair? É. Aí você tem predisposição. Outra, já sonhou que estava dando uma furumfada muito real? Já. Já, perfeito. Porque fala, não, eu fiz? Não, nível de detalhes, assim, e de orgasmo e tudo. Isso, então. Você tem muita predisposição, cara. Sessão de queda. A paralisia é que você fica desesperado. Você não consegue mexer. Você fala, o que está acontecendo? A sua hora de olho aberto ou de olho fechado? A minha hora fechada, né? A minha hora de olho aberto. Já abri o olho, você conseguiu mexer. Fica, e agora? Morri, estou tetraplégico. O que aconteceu? Eu já acordei com dor do meu sonho. Também, pode ser. Tipo, de ter acontecido uma batida e... Caramba, está estranho, está estranho. Aí você vai voltando, sabe? Ou acordar chorando de sonho que alguém próximo morreu, assim, sabe? Sim. Numa coisa muito brutal, assim. É um tipo de visão do que pode ter acontecido. Você tem todas as predisposições de quem, se quiser desenvolver, você vai longe. Nem todo mundo tem paralisia, nem todo mundo tem sensação de queda, nem todo mundo tem sensação de... Mesmo na sexualidade, tem gente que fala que nunca teve, entendeu? Então, quando você tem isso, é um conjunto de sinais que mostram, ó, essa pessoa aqui, ela tem mais facilidade. Porque o sonho, pensa assim, ele nunca é controlável. Inclusive, é uma coisa muito interessante se pensar, que eu já tive experiências que eu me vi sonhando. Então, existe... Um sonho dentro do sonho. Não, não, não. Existe um... A gente chama de fenômeno, mas uma ocorrência muito impactante chamada de autobilocação. Porque, assim, o que é bilocação? Bilocação é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não. Eu também não. Mas, na experiência fora do corpo, você está em dois lugares. Seu corpo está em um lugar, mas a sua consciência... Consciência é o termo mais atual, tá? Posso chamar de ego, espírito, alma, mas a sua consciência está em outro lugar. Que outros até podem ver. Muitas vezes. Mas, o que é autobilocação? É quando você sai do corpo e você olha o seu corpo deitado na cama. E quando você sabe, que nem você fez. Ó, eu estou fora do meu corpo. O meu corpo está deitado ali. Isso é um evento divisor de águas. Por quê? Se a pessoa aprofundar na reflexão, ela vai pensar. Peraí, eu não sou o meu corpo. Se o meu corpo morrer, eu não vou morrer. Eu saí do corpo, eu não fiquei idiota. Porque o meu cérebro estava ali deitado. Eu não fiquei burro. Eu sou, era ou era. Eu sou o meu mesmo. Então, esse fenômeno, ele é autocomprovatório. E teve um caso que eu me vi deitado na cama. Só que quando a pessoa sonha, ela tem os chamados de movimentos oculares rápidos. É o sonho... Tipo aqueles espasmos, assim. É, movimentos oculares rápidos. É movement eyes... Rapid eyes movement. O sonho REM, né? Então, eu olhei para o meu corpo, os meus olhos estavam mexendo. Então, eu estava lúcido olhando o meu cérebro em piloto automático, descarregando a imagem. Entendeu? Então, olha que situação. Você fala, cara, o que está acontecendo? Eu estou vendo o meu corpo sonhando, o meu cérebro ali ativando, mas eu estou fora dele. Então, eu não sou o meu cérebro. Agora, existe uma técnica, por exemplo, de saída do corpo. Quando a pessoa sonha muito, quando ela identificar o que é sonho, ela fala, não, isso aqui é sonho. Eu quero parar de sonhar agora. Já aconteceu. Sim. Eu quero parar de sonhar. Aquela imagem, meio nebulosa, some. Eu já fiz. E você, ah, você está fora do corpo. Não, quero parar agora. Mas você voltou. Voltei. Normal. Mas se você tiver a intenção, você fala, eu quero parar de sonhar, o sonho some e você se vê onde você está agora. Você pode estar no teu quarto, numa outra cidade, numa outra dimensão, até em outra situação. Então, você usa isso como trampolim, não para interromper o sonho, mas para partir daí para uma experiência lúcida. Tem um lance de acordar sempre num horário muito específico, à noite. Em torno de 3h20, 3h30. Eu pesquisei sobre isso e muita gente fala que, cara, isso aí é o horário do demônio, umas coisas bizarras, assim. E comigo acontece quase todo dia. 3h, 3h20, 3h30, eu acordo e aí tem que ir no banheiro. Não sei, pode ser uma coisa simplesmente à vontade de ir no banheiro que dá nesse horário. Mas acontece quase todo dia. Tem alguma relação, teoria, isso que falam, faz uma relação com o meia, 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 aí pega o 3h33. Tem umas teorias bizarras sobre isso. Isso é mais folclore. Folclore, né. Especialmente quando diz assim, não volte a dormir, é perigoso. É, horário do demônio, umas coisas assim que até se assusta quando vai precisar. Alguns até falam, não, horário do nascimento de Jesus. Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí é só mais um folclore para dizer que alguma coisa ruim, é mais para passar medo. Mas a princípio não tem nada de negativo. O que você tem que observar é o seguinte, é, o que que, aí tem que puxar... Eu já até parei de beber água muito depois das 6h, depois das 7h, para não acordar, para tentar não acordar, mas eu acordo. Sim. Em geral tem que... Atrapalha meu sono. Atrapalha. É. Você tem que pensar assim, o que que está acontecendo durante o período do sono? Por quê? Existem pessoas que muitas vezes acordam e que elas tiveram processos de pesadelo, que elas lembram ou não. Porque vamos pensar o seguinte, todo mundo sonha todas as noites, é mecanismo cerebral, mesmo que você não recorde. E dentro desses sonhos também tem o processo pesadelar, também entra nessa conta. Então, a cada 90 minutos a gente está sonhando, automaticamente, com tudo ar. Agora, quando ele é muito frequente, tem que ver assim, é, o que que você está pensando antes de dormir, o que que você está fazendo durante a noite? Porque uma coisa que boa parte das pessoas não sabe e fica chocada é o seguinte, a gente fala de sair do corpo, mas o que se admite é que todo mundo sai do corpo todas as noites. Sem exceção. E fica preso pelo cordão de... Fio de prata. Fio de prata, é isso? Mas... Isso é real, isso é... A gente admite que é real. Inclusive, se você tem experiência de quase morte, conseguem ver outros dormindo e ver as pessoas fora do corpo também. Então, dormiu, saiu do corpo. Não tem opção. É um mecanismo quase que físico para você reajustar a sua biologia e voltar recarregado no dia seguinte. Então, todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir. Entende? Isso é óbvio. Só que aí, olha que ponto interessante. A gente diz que... O que que você faz durante a noite? Porque muitas vezes a pessoa, ela vai atrás dos problemas ou das paixões que ela está vivendo naquela fase. Então, paixão, assim... Por exemplo, a pessoa está viciada em jogatina. Não é brincadeira. A pessoa sai do corpo, vai para o cassino, vai para não sei aonde. Ela vai jogar. A pessoa está muito carente. Ela vai atrás do que ela está carente. A pessoa está fazendo dieta. A pessoa vai atrás da geladeira. Vai atrás de comida. Vai atrás de comida. Não é... É realmente... Esse corpo que sai... Esse corpo sutil que o pessoal vê muito nos filmes, né? Aquela réplica mesmo do espírito e tal. Ele é chamado de corpo emocional. E não é à toa. Porque ele é o corpo dos desejos. O corpo das emoções. Tudo que você quer, você vai atrás. Tem pessoas que vão trabalhar em consentimento. Ninguém sabe. Mas ela vai levada, vamos dizer assim, de modo automático. Faz aquilo, não sabe. Tipo um zumbi, está ali robotizado. Volta e não lembra de nada no dia seguinte. Então, esse tipo de ocorrência tem. Agora, quando a pessoa... Existem casos das pessoas que acordam três da manhã. Porque muitas vezes ela está sofrendo certos... A gente chama de ataques extrafísicos. Então, a gente admite que existem espíritos doentes, seres obsessores. A gente chama de assediadores. Gente que é mal intencionada. Gente que é o teu mal. Gente que já faleceu e fica te perturbando. Mas EQM negativa é o que mais aparece, né? Então, existem consciências que... Como elas... O corpo morre, mas a consciência não. Elas... Se elas te odeiam, elas podem tentar se vingar. Ou elas podem... Enfim. Cada caso é um caso. E tem... Já ouvi pessoas que relatando... Em certas fases da vida que está mais pressionada. Que ela está mais angustiada. Que ela está com raiva. Está possessa da cara de alguém. E ela às vezes começa... Às vezes... Ela não sabe, mas ela está brigando. Ela vai dormir. Ela começa a brigar. E se... Sabe... Ter certos ataques. Ela volta às vezes. Mas quando a pessoa volta, ela tem que ver. Ela voltou. É só acordou e está tudo bem? Ou ela acorda com uma sensação de pressão? Uma sensação de desgaste? De cansaço. De cansaço. Aí ela tem que... Aí isso é indicativo de que ela está... Sem saber, está criando confusão. Ela não está tendo um... Pode ser um ser obsessor, então. Tem. Isso tem. Só que isso não é muito espiritismo. Isso é muito antigo, né? Já se fala isso desde sempre. De que consciências conseguem perturbar. E de fato, a gente percebe que esse tipo de coisa... Isso acontece. Então, uma pessoa... Nada que a gente faz é por acaso. Nada é, vamos dizer assim, sem uma razão sequer. Entende? Então, quando você quer evoluir, quando você quer... Porque a gente percebe que a gente está aqui para quê? Para evoluir, para crescer, para amadurecer. E aí quando a pessoa tem uma vida mais atribulada, ou ela pensa muito mal dos outros, ela está, sabe... Ela joga pensamento de raiva para todo mundo o tempo todo, ela acaba entrando num padrão que é meio tóxico. E isso reflete nas noites dela, como que ela dorme, a energia que ela tem. Então, parece um pouco esotérico falar de energia, mas isso... A gente troca energia o tempo todo com as pessoas, sabe? E uma coisa que marca muito, tanto quem sai do corpo, quanto tem EQM, é perceber que pensamento é poder. Pensamento é poder. Isso eu boto muita fé. Se você pensa mal dos outros, você joga carga de energia tóxica nas pessoas. Se você pensa bem, torce, é bem intencionado, isso é muito... Às vezes eu lembro de uma pessoa que eu não vejo há anos, e aí você... Puta, lembrei do fulano de tal. E aí no mesmo dia, no dia seguinte, a pessoa aparece do nada. Você fala, meu... Ou manda mensagem. É, manda mensagem. Você fala, meu, fazia anos que eu nem lembrava de você, pensei de você ontem. E aí o fulano aparece, sabe? Umas coisas muito bizarras, assim. Ou então você pensa em projetos. Puta, podia aparecer um projeto tal, fulano, faz tempo que não me liga, aí pum, aparece o projeto. Pois é. São essas conexões de pensamento, de energia. E quando a pessoa tem a revisão da vida, quando ela percebe que fora do corpo ela consegue manifestar certo poder, e tudo pelo pensamento. Então se você quer voar, você voa. Se você quer aparecer no lugar, você aparece. Enfim, pensamento é um poder muito forte. Então quando a gente está aqui, às vezes vendo a vida, no rolo compressor da vida humana, né? Distraído, pressionado. Pegando horas de trânsito, na loucura de entregar as coisas, e fazer o que precisa ser feito, pagar o boleto. Pois é, aí o pensamento fica disperso, fica desatento, e você fica entrando em certas armadilhas, certas, como se diz, certas arapucas que não precisavam. Então quando eu percebi a influência que os meus pensamentos tinham, eu comecei a repensar muito mais o que eu estava pensando. E não é que eu sou uma pessoa que tem que fazer força para não pensar mal dos outros, né? Veja, mas pensar mal não é você não analisar. Por exemplo, eu posso me analisar. Como é que eu sou, minhas imaturidades? Se eu vejo sem me exaltar, está tudo bem, é uma análise. Eu posso olhar para qualquer situação da vida da pessoa e olhar, isso aqui está errado, isso aqui está bom, está ruim. Agora quando eu fico, né? Quando o emocional bate, aí já não é análise, você já está tendo uma exaltação. Mas a autocrítica, ela é prejudicial? Não, não, de forma nenhuma. Desde que não tenha carga emocional. Pô, mas eu sou um idiota mesmo, eu sou um lixo. É, se cobra demais, se xinga, se... Não, aí é negativo. Então, tem casos, por exemplo, da pessoa ver que na saída do corpo, na EQM, na EQM nem tanto, mas na quase morte ela consegue inclusive mudar ambientes. Muda o ambiente, muda a roupa, ela muda... Ela consegue dominar certa situação que ela nem imaginava que ela poderia. Por exemplo, uma vez eu estava num local e tinha um monte de gente me seguindo, eu estava lúcido, porque eu estava fora do corpo. E um pessoal meio, como se fosse meio... Tipo, não é bem zumbi, mas um pessoal sem lucidez, querendo pular em cima de mim. E eu lembro que eu estiquei o braço e falei assim, não, aqui não. Quando eu estiquei o braço, eles paralisaram. Como você falou do carro, eles travaram. Eu joguei minha energia e falei, não, aqui não, chega. E aquele monte ficou ali parado, travado. Aí eu falei, vou sair daqui e fui embora. Então você consegue, pelo pensamento, ter certas ações que parecem surreais do ponto de vista humano. Mas é que nem... Por isso que o pessoal brinca muito de sair da Matrix. É como se aqui fosse uma... Uma programação. Programação, mas que você tem poder não aqui, você tem poder fora dela. Fora dela, a sua capacidade decisória pode criar maravilhas ou coisas terríveis. Você acredita nessa teoria da Matrix? Porque tem situações da vida... Não." Não tem sorte do que fazer a vidação. Por isso que você tem por um grandeFP. Obrigado. Bem, então... AuKaN No." E aí